E aí galera, beleza? Voltamos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos continuar aqui nossa campanha de Warhammer 40k, Daemon Hunters. Vambora, mano. A gente tem uma missão aqui, o Mau Agourou. Recem chegado, Inquisadora Varky demandou que investiguemos este planeta em busca de evidência dos eventos sinistros, blá blá blá, previsto. A gente tem que invadir um planeta aí e matar os inimigos que estão lá. Caos detectado. Vamos ver aqui. Se não investigarmos este ato, as consequências serão mortas. Um momento. Report. Signals from quarantine beacons detected in the upper atmosphere, but... The surface itself is silent. Plague, Commander. Send your squad to the surface. Plague, Commander. Nights of Titan, você é o instrumento do will do Emperor. Faça o planeta fall e descubra se os inimigos dos Inquisitores são fundidos. Beleza. Vambora. Você deve avaliar seus armamentos de Nights e garantir que eles são melhor adequados para a batalha. Beleza. Vamos olhar aqui as armaduras do pessoal. Arma de corpo a corpo. A Nemesis Force Halberd pode infligar um primeiro ataque preemptivo em escolher qual Halberd você gostaria de equipar. Seus opções serão... Ah, tá. Se o inimigo se mover, ele tem a chance de atacar. Isso aqui é bom. Eu vou deixar isso aqui. Ahn... Arma de longo alcance. Só tem uma, mano. Não tem uma arma de longo alcance. Ahn... Tipo de armadura. Só tem uma também. Não tem muito o que fazer aqui. Não tem muito o que fazer aqui. Vamos ver esse personagem aqui. Vamos ver as armas dele. Ahn... Ele tem essa minigun... Não, ele tem esse canhão. Beleza. É. Vou deixar assim. Eu não vou mexer em nada. Vamos só começar a missão, beleza? Vambora. Cara, é total X-Call, mano. É. 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 Aflições. Aflições são efeitos negativos que costumam durar um número limitado de turnos. Beleza. A gente já lidou com aflições no primeiro vídeo lá. Quando o demônio stunou a gente e... Se embora. Eu pensei em editar os loadings pra ficar dinâmico. Comandante, tenha os seus meninos procurarem os signos dessa plaga. Fique vigilante, irmãos. Mas não tá tão demorado assim os loadings. Tá, vambora. Hum... Vamos andar até aqui, mano. Onward, brothers. Comandante, prontos para a batalha. Hum, tem inimigo pra lá. Beleza. Cara, esse jogo tá igualzinho a X-Call, galera. Eu sei que eu tô repetindo isso só da hora, mas é porque... Nostalgia pura, mano. X-Call é bom demais. Vamos pra cá. Onward. Tá, esse aqui é o que? Esse aqui é o médico do grupo, né? Vou botar o médico aqui nesse lugar aqui. Vou botar o médico aqui nesse lugar aqui. Vou botar o médico aqui nesse lugar aqui. Estou indo agora. Hum, que habilidade é essa? Teleporte. Hum, eu tenho um teleporte. Tem você pra cá pra frente. Estou indo fora. o Torno do inimigo, o Torno do inimigo, a ascensão da pra... Nossa, 15%? Caramba, o que... o que aumentou pra 15% cara? Eu posso desaparecer! Tá, o que mexer aqui, mano? O que que tem aqui? É só matar os inimigos? Eu pensei que eu fosse... Ah Os poderes nos protetem Overwatch Preparo para se engajar Eu posso atirar ali, mano? Ah, eu posso atirar ali que vai explodir, galera Nossa, mano Então é pra isso que serve a munição aqui, né? Ah, vamos fazer aquele Overwatch maroto aqui Não jogo aqui, não Tem passado e tomar tiro E vamos posicionar os demais personagens Sim, senhor E tem inimigo pra lá também Vamos embora, mano Nossa, eu não acerto ninguém daqui, mano Ninguém Acho que eu vou só esperar, cara Ou eu dou só Overwatch Acho que eu vou só Overwatch aqui, mano Ninguém vai vir pra cá Ninguém vai passar aqui Mas não tem por que não usar Ah, eu tenho o meu personagem Peli, né? Poco a cor Bora pra cá Com haste O senhor vai lá pra frente Bora Pegar esses caras pelas costas Acho que eu vou mandar o médico junto, mano Com haste Errou, otário Ih, eu tô suprimido Atáx Eat this Dammit Overwatch Overwatch You will bleed Pouquinho dano Pouquíssimo dano Pain is beneath me Eu tô suprimido Mas eu posso andar Meu bleed Is yours Cara, se eu andar Vou perder vida, mano Nossa, se eu andar aqui Eu vou perder vida Mas eu tô cover, galera Meia foda, mano Tá, deixa eu pensar aqui Vamos lá O que é a sua will? Não vai ser feito Eu vou ter que atirar nesse cara aqui, mano Destruição psíquica vai dar dano Não, eu acho que Vamos atirar normal Vamos atirar normal Atirar normal E vamos guardar Ele vai te atirar normal Vai te atirar normal Muita Para os inimigos Eu... Eu... Eu tenho a... Você deve estar em cima! Ele está chegando. Minha bleda é sua. Se eu me mover aqui na frente, eu vou tomar tiro. Ao seu serviço. Eu estou com você. Esse cara aqui vai ficar parado. Ele tá pinned down, ele não vai andar não. Deixa ele parado aqui. Me mover aqui, eu não vou conseguir. Posso tacar uma granada lá, né? Não vai adiantar muita coisa não. Sim, comandor. Hum, acho que eu posso atirar aqui. Psica o projétil, vambora. 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 Esse gritinho do cara é muito engraçado, velho. Vou matar ele, mano. Ah! Precisa mais rounds. Hum, vou ficar aqui. Não! Ah! O Overwatch fez ele me atacar, velho. Eu fui estúpido, cara. Sim, senhor. Vambora. Eu fui estúpido ali, mano. Toma. Vamos lá. Dá pra quebrar a arma dele? Vamos ativar a arma. Nossa senhora. Arranquei o braço do cara, velho. Velho, arranquei o braço do cara. Mano, arranquei o braço do cara fora. Quando você ativa a arma do maluco, você corta o braço do cara fora, velho. Pois é. Acho que é melhor matar ele, né, coitado. Estou em posição. Não vou deixar ele sofrendo, não. Melhor matar logo o cara. Arranquei! Estou pronto! Na real, não vou atirar com esse cara aqui, não, mano. Só recarregar. Vem pra cá. Qual é a sua vontade? Vou recarregar com esse cara aqui, que é o médico. Relacionado. Hum... Curar. Curar. Curar esse cara aqui. Isso vai ser feito. Eu acho que esse cara vai tomar o ataque de oportunidade, se ele tentar se movimentar mais. Minha morte está restaurada, irmão. Ah, ele bateu, mano. Feliz Cristo. Ae, morreu. Não se destrói. Nossa, o que que é isso, cara? O que que é essa corrupção aqui, velho? Seja comando. Isso vai ser feito. Os homens estão perto. Seja comente, meus irmãos. Aqui? Estão prontos. Não dá pra curar. Precisa de ponto. Poder psíquico gasto, blá, blá. É, curar eu não vou conseguir. Precisa de poder psíquico. Vambora. At once. Eu estou aqui para servir. Vambora. Vamos mover ele lá na frente. Ou não. Tem muito o que fazer aqui. Aê. Aê! É, mano! Espera, aquela criatura? Inquisitor, nós já vimos os mortos caminhando dessa forma antes. Como eu já. Os coxwalkers são evidências de corrupção de corrupção. Isso não é um jogo natural. Ok. Eles são infestados, então. Vou jogar uma granada lá. Só tomo, irmão. Eu gastei um pontinho com a granada. Vou mirar bem aqui. Eles vão ter que andar pra cima, né? Vira pra cá. Pode vir, irmão. Pode vir que eu tô pronto. Eles não irão passar. Passe! Eu vou manter a sua carga. Bom, eu preciso examinar esse corpo e... Eu não vou tolerar essa contaminação que sejam em minhas prontas. Não me abriga, Tec-Priest. Eu vou seguir os prontos prontos. O que é que é o Redi-Vero? Show para ser desigualdante! Outra outra! Não, não! Commander, eu senti um grande desigualdade em ativamento de ativamento abaixo. É um ativamento de ativamento, Inquisitor. Such event são complexos em batalhos entre os cidadãos. E ainda os irmãos estão apagando os seus poderes. Algo que está ativado está ativado abaixo. Meu Deus do céu, mano. Então a cada 100% de corrupção alguma coisa imprevisível vai acontecer. O que é a sua willa? Desenvolvendo! 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 Eu quero, irmãos! Empty! Tá, tem inimigo aqui atrás agora. Esse personagem aqui dá um tirão em área, não dá? Vai morrer os dois. Esse aqui vai cair! Agora, volta com a minha carcassa, para que eu possa ir para o trabalho. Nós vamos lhe dar para você, assim que o contínuo seja bem confirmado e sanctificado. Aí sim, mano. Fique swift sobre isso. Se essa plaga já se espalha além desse planeta, então nós vamos ter muito mais espaço para cobrir. Aê! Easy, mano. Nossa primeira missão não foi tão ruim assim. E foi que eu pôo de nível. E foi que eu pôo de nível. Hum, recebemos recurso, blá, blá, blá. Quem falou que eu pôo de nível? Quem falou que eu pôo de nível? Ninguém eu pôo de nível, mano. Caralho, ninguém eu pôo de nível. Ah, esse aqui tá ferido. Ah, ninguém eu pôo. Ninguém. Ok. Objetivos de missão conseguidos, comandante. O nosso convite deseja falar com você no Libris. Ok. O nosso Warwick vai levar 47 dias para recuperar a vida máxima, cara. Caramba, mano. Conversar com a mulher. Com a médica. Ela é médica? Ela disse que queria examinar o corpo do zumbi que a gente matou? Com a médica. Eu vou te dar um arquivo de lua, Commander. É rivales alguns que eu vejo em inquisitorial fortes. Eu vou te dar uma base de operação para meus estudos. Eu respeito a sua autoridade em temas de combate, mas eu devo permanecer até que eu possa acertar alguma solução para essa plaga. Eu estou, claro, open para recomendações sobre quais quais as linhas de estudos você acha que seria melhor serve a mission. Eu devo insistir, however, eu estou começando minha pesquisa com a necropsia da carcasa do Poxwalker que seus irmãos recorreram. Eu tenho certeza que eles mantêm uma clave para entender essa corrupção. Eu vou conduzir uma necropsia do corpo recorregado para ver o que eu posso aprender. Aos infestantes que descobrimos em Corabar são sinal de que há uma força malévola contra essa pestilência, blá blá blá. Beleza, vamos pesquisar. 38 dias que me levar. Eu vou começar de uma vez. Informe a sua crew que eu não vou me distúrbida. Commander, eu pego com uma falta crítica de recursos. Eu pedo que você me atende no município. Hum, beleza, vamos lá. Eu pego com uma falta crítica de recursos. Minha servitação me restou o Manufactorio para uso operacional. Mas o edicto continua extremamente dançado. Sem acesso a um barulho adequado, a restauração será lenta e limitada pelos recursos que podemos requerir do Titan ou de Enclaves Inquisitorial. Enclaves Inquisitorial. A partir deste momento, revivir o Edicto Core Power Outputs é absoluta primacia. Eu tenho que melhorar o Edicto Core Power Outputs para conduzir mais extensivos. Desenvolvido e o Edicto Core Power Outputs. Eu tenho que melhorar o Edicto Core Power Outputs. A partir deste momento, que é mais que eu vou fazer o Edicto Core Power Outputs. Go-Fi Power Outputs para uso operacional. O Edicto Core Power Outputs para uso operacional. Eu vou agora em um lugar de interface com os motoristas logicos. Eu acredito que você tem um grande problema de energia para funcionar em sua empresa. para atingir. Comandante, eu tenho ajustado a mapa de estrelas para mostrar o nosso setor atual. Mas a nossa inteligência aqui é espada. Eu sugiro que nos abençoe nosso tempo até que o Dominus restaça o poder para nossos escândalos. Vai levar uns três dias ali para o reator voltar. Um, aí voltou. Acertamos o reator. O Dominus tem restaurado a mapa de estrelas para sua função completa. Nós estamos recebendo um barrage de escândalos de escândalos de escândalos de escândalos. Essa plague parece que já está spread de tendrils far e wide. Nós estamos enfrentados com relatos de dois sistemas infectados. Nós devemos monitorar essa infestação cuidadosamente e julgar o melhor para dirigir nossas forças enquanto o Inquisitor procura suas respostas. A falha vai custar muitas souls. O projeto da nave concluído. O reator de plasma operacional. Vambora, mano. Vamos ver o estado da nave. A gente pode começar outro projeto. Câmara de aprimoramentos. Isso aqui é importante, não é? Capacidade e ranking de recrutas? Não, isso aqui eu não quero agora não, mano. Vamos pegar isso aqui. Câmara de aprimoramentos. Vamos falar com a lunete. O protocolo demanda uma saluta preliminar. Considera esse requerimento de cumprimento. Eu não vou ter o edicto colocado em risco, mesmo para um Inquisitor. Ok, beleza. Essa não é uma corrupção comum. O navio vai ficar esteril. Nossa, beleza, mano. Ela é quem manda na nave, então. Será que ela aguenta até o nosso trabalho no setor terminar? O edicto aberto nunca deixou nenhum dos irmãos que viajam na terra. Beleza, ela confia na nave, então. Sim, agora estamos operando na escala de tempo dela. E esse é o caminho da Inquisição. Afirmativo. Há quanto tempo você conhecia o comandante a Gravenho? Há quanto tempo você conhecia o comandante a Gravenho? Nós fomos o avesso primário para o comandante há 22 anos. Beleza, por 22 anos. Caramba, eles conheciam um comandante que morreu há muito tempo, né? Ele tinha o respeito dos irmãos de batalha e da tripulação. Ele era um líder dos Reis Grãs, então ele foi reverto. Como ele teria lidado com uma Inquisidora? Ele não sofreu fãs. Ou aqueles que puderam cumprir sua autoridade. A deficiência sugere uma necessidade emocional de obstruir ou obfuscar. De fato, eu sinto o Messias. O Imperador e o Omnissiah são os mesmos? O Imperador e a Igreja Imperial carrega apenas um eco mutado do verdadeiro de Máxines do Máxines do Máxines do Máxines do Máxines. Esperando a nova entrada. Ah tá, qual a situação dos impostos da reconstrução? Eu estou reparando os danos como solicitado. Ah, não tem outra coisa para falar. Estou esperando um novo input. A interação está terminada. Bom, vamos embora. Vamos vir aqui no Estratéril. Beleza, aqui devem ter missões. Vamos falar com a Vakir. Como é que está o espécime que você está aí, minha filha? Esse um parece ser algum tipo de hoste. Um objeto que está nascido dentro. É diferente do que eu vi com esses papéis no passado. Se precisarmos... Nunca trabalhei com a Inquisidora antes. Os Grey Knights vão precisar nesta tarefa, e é o seu cargo de armácio-los. E você tomou essa nave? Eu tinha antes de procurar heretics siphonando poder diretamente da Hadex Anomaly. Não tão longe da sua campanha anterior. Divinando as visões dos astropaths é uma arte em si mesmo. Beleza. Falar de outra coisa. Não tem mais o que falar. Vamos lá falar com o velho agora. Falar com o Hector. A Inquisidora... A Inquisidora é uma ajuda ou um estorbo. Ela já fazia demandas em um navio com necessidade de restitução. Não quer dizer que a honra nos liga a ela. Mesmo nós devemos respeitar a autoridade da Inquisidora quando essa situação se demanda. Como é que é? O Câmara Militante. É um termo que se deram de forma. Beleza, mano. Hum... O título é um antiquado porque eu usá-lo. Foi uma decisão estratégica. Galera, quem quiser pausar, quem quiser ler, pausa o vídeo, tá? Não vou tá tomando muito tempo do vídeo com... Lendo os diálogos, eu vou soltar. Vamos falar de outra coisa. Hector não vai nos liderar. É verdade, né? O Hector não lidera a gente. Parece que o Imperador tem outros planos para mim. Uma importância entre eu e o Imperador. Eu espero que eu possa ser de alguma forma. Ele teve um fim adequado para sua vida nobre. Meu Deus do sangue. Por que, em verdade, não é o meu lugar de dizer. Por todos os motivos. Nós somos o Hámero. Lembre-se disso. Cadê os nossos personagens? Cadê os nossos Space Marines? Cadê os nossos Space Marines? A gente pode avançar no tempo e esperar as coisas recuperarem, não é? Mas eu queria ver meus Space Marines. Cadê eles? Quartel. Vai levar 41 dias para o cara aqui se recuperar, mano. Vamos avançar um pouquinho no tempo aqui. Enquanto está consertando as coisas. Ou eu posso fazer missões. Eu estou em Coramar, que é esse planeta aqui. Mas tem planetas infestados aqui do lado também. Alguns não, né? Mas aquele ali verde com certeza está infestado, mano. Dali é meio óbvio. Vamos avançar o tempo. Não tem nenhum sinal de infestação, então dá para avançar tranquilo. Comandante, nossos prognósticos detectaram essa blume em três sistemas separados. Nós devemos examinar um deles. Beleza. Eu tenho identificado esse planeta como um lugar de missão para combater a blume. Deixe-nos examinar mais. Tanta história assim, né? Mas, porra, para mim está sendo um jogo legal, mano. Eu que sou fã de X-Com e gosto de Warhammer. De 40k, principalmente. Eu quero... Eu estou louco para ver Orc nesse jogo. Mas eu acho que não vai ter. Provavelmente vai ter só infestação. Bom, foi isso, galera. Beleza? Então, falou!